O empreendedorismo está sendo fomentado pela prefeitura com uma feira itinerante que já passou pelo Parque da Cidade e que no último fim de semana chegou também no Centro de Esportes e Artes Unificados na Zona Leste da Cidade. O evento reuniu pelo menos 12 empreendedores cadastrados junto a Sindestor. Uma forma de estar valorizando os nossos pequenos empreendedores, os nossos empreendedores que estão hoje aqui, nós queremos todo mês estar apresentando a Feira do Prendedor. São os empreendedores que estão soltos, ou seja, os empreendedores que não têm o seu ponto fixo. Conforme a programação, a expectativa é de que a próxima Feira de Empreendedorismo aconteça em novembro na Zona Sul. Já fizemos a primeira e a segunda etapa, foi lá no Parque da Cidade e pretendemos a próxima ser na Zona Sul. Iniciativas como esta são bem-vindas, segundo o Wagner, que trabalha com a fabricação de móveis usando paletes. Uma postura que alavanca o nosso mercado, a divulgação da nossa mercadoria, do nosso trabalho, né? Isso daí é uma coisa que realmente é muito importante para a gente. O evento, que teve música ao vivo, foi aprovado também por quem frequenta a praça. É muito interessante, muito bom para todos, né? Eu acho que sim. Para nós está sendo maravilhoso. Empreendedores que ainda não estão cadastrados e que desejam participar das próximas edições, podem procurar a Sendestor. Pode procurar a nossa Secretaria Sendestor, que estaremos fazendo o cadastro e dando a oportunidade para que esteja com a gente também, visitando as nossas feiras do empreendedor. Obrigado. Obrigado.